Eu pratico bodyboard o inverno inteiro no Conselho de Cascais, nomeadamente na Praia de Cercabelos, mas no verão a Praia de Cercabelos é uma praia que não recebe ondulação e o guinjo, embora receba alguma ondulação, é uma praia que recebe muito vento durante os períodos do verão. Então, acabo por me refugiar um bocadinho na Praia Grande, que é uma praia excelente para praticar bodyboard durante o verão, porque não recebe muitas vezes o vento que o guinjo recebe e, além de que, pronto, já faz parte de uma passagem do circuito mundial aqui, portanto, eu passo o verão inteiro a surfar na Praia Grande, basicamente. É a minha 16ª participação no Sintra Portugal Pro. Eu participo neste evento desde o início e foi no início deste evento que eu comecei também a praticar bodyboard. O meu sonho desde sempre era ser campeã do Sintra Portugal Pro e em 2009 eu consegui concretizar esse efeito e gostava de voltar a fazê-lo novamente agora em 2011. Vamos ver se essas coisas são possíveis e a competição só ganha um, vamos ver. Sendo uma prova de grande slam, ou seja, uma prova das mais pontuadas para o circuito mundial de bodyboard feminino, vamos ter aqui todas as minas que correm o circuito mundial e mais algumas. E, portanto, a concorrência vai ser muita, mas também me sinto bem preparada, quer fisicamente, quer tecnicamente, além de que tenho treinado muitas vezes aqui em Sintra, passei o verão todo a treinar aqui em Sintra e, portanto, acho que só estou em vantagem. Vamos ver.